Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sabendo a regra aqui do Mundo Drone, vocês viram na Thumbnail Olha só o que o Vitor lá da Super Importadora nos mandou Mandou aqui a Osmo Action, que está aqui a caixinha, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês O unboxing e tudo que tem nela Esse vídeo primeiro aqui é só para apresentá-la para vocês e dizer Pessoal, o Vitor ficou doido, ele está com preço R$ 2.410,00 se eu não me engano, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo Da Osmo Action, ela é equivalente a GoPro Hero 7 Black, tá pessoal? Ou seja, é uma câmera, uma Action Cam top de linha Eu vou usar, e o Vitor que me desculpe, mas essa aqui eu não vou devolver não Não pode esperar, tá Vitor? Essa daqui é o equivalente a GoPro Hero 7 Black Uma câmera muito boa, top mesmo Nesse vídeo eu não vou falar tudo que ela tem Porque senão o vídeo vai ficar super extenso e tudo mais Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir um suportezinho específico para essa câmera E vou colocar ela num drone, que é o foco aqui do canal Vou colocar no Racer, no último que eu montei lá para fazer chasing E nós vamos fazer vários vídeos com essa câmera aqui Tá ok pessoal? E daí a gente faz um vídeo específico, dedicado, falando das configurações que eu usei Como que eu usei e tudo mais É fantástica a câmera, nos reviews que eu vi já achei muito boa E pessoal, se você pegar, por exemplo, no Mercado Livre, sem nota Sabe de lá, de onde veio, por quem mandou Tá 2400, só o mesmo preço do Vitor O Vitor ainda tem garantia, tem nota fiscal Ou seja, não tem confusão, né pessoal? Então o link aqui da Super Importadora está aqui embaixo na descrição do vídeo Dá uma olhadinha lá E agora eu vou virar a câmera e fazer o unboxing dela Ok? Então fica para o próximo vídeo As minhas impressões ainda não usei Vou usar e vou usar muito essa câmera aqui Vou enfiar ela nos drones e nós vamos fazer o diabo com ela E daí nós vamos ter uma imagem bem legal Tá bom? Então é isso aí pessoal, fica com o unboxing dela e a gente já volta Bom pessoal, vamos abrir aqui o pacotinho da Osmo Action Tá dando reflexo aqui, é porque tem um plástico em cima, né? Então vamos pegar aqui, ele vem bem lacradinho Bem padrão das coisas da DJI, né pessoal? Vamos pegar e vamos abrir aqui E vamos ver o que tem aqui dentro Tirou do plastiquinho, ela não dá mais reflexo Olha lá, bem padrão Tem uma espuminha aqui para não bater na lente Tá aqui a câmera Já no case, né? Naquela de suporte Certo? Vamos ver o que mais tem aqui A caixinha de suporte Sílica Sempre tem artigo eletrônico E vamos ver o que tem nessa caixinha aqui 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 Vamos lá Manuais Manual 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 completo impresso Né? A DJI sempre manda o manual completinho Aqui nós temos Um A bateria Né? Que vem fora dela A bateria Opa Um suporte Um segundo suporte Curvo Né? Vale lembrar que o sistema de fixação da DJI Ele é diferente do da GoPro Tá pessoal? Ele é um esquema aqui rotativo Você coloca e Trava, né? Aqui é diferente do sistema da GoPro Ok? E aqui provavelmente um cabo USB-C Vamos abrir aqui também Tirar aqui do Do saquinho O cabo USB-C Opa Exatamente isso Um cabo USB-C Que vai ser Usado lá na câmera Tá? E o parafuso Para que a gente possa Prender Nos suportes Ok? Bom Vamos abrir aqui O sistema de abertura aqui É bem parecido com o da GoPro Deixa eu até aproximar um pouquinho mais aqui O sistema bem parecido com o da GoPro Puxou para o lado aqui Ele desacopla Bem firme Tá pessoal? Ó O negócio é bem firme mesmo Não é Não é fraquinho não E daí você consegue tirar A câmera aqui do suporte Ok? Vamos tirar os adesivos aqui A gente guarda tudo lá na caixa Né? Assim Fica tudo guardadinho E aqui o traseiro também Né? Todos os adesivos de proteção Aqui que nós temos Vamos pegar e colocar Ele vem na A bateria vem fora dela Né? Então você tem aqui O acessório Que é essa caixinha Para guardar a bateria É legal para quem Quando tiver mais baterias Né? Vamos tirar também Ele vem com Uma proteçãozinha aqui Com um plástico Depois a gente tira E para encaixar Aqui só Apertar Nós temos também Aqui na lateral O lugarzinho De você colocar O cartão micro SD E também para ligar E lembrando que é tudo Muito bem vedado Porque a câmera É a prova d'água Até 10 metros Se eu não me engano Né? São 10 metros De profundidade 11 metros De A prova d'água Vamos lá Aqui ó Então ela Tem as duas telas A dianteira e a traseira Filma em 4K Com HDR 11 metros De profundidade Né? O 4K EIS Filma a 60 frames Em 4K E a 8 vezes A 1080p Aqui tudo que tem E todas As descrições Né? Bem bacana A caixinha Bem simples E a câmera aqui Vou aprender a usar Agora Bem Com carinho Bem com cuidado E a gente vai ter Uma série de vídeos Aqui no canal Usando a Osmo Action Né? O legal Da Osmo É que ela Vem com essa Lente aqui Ela é destacável Então você Rosqueia E coloca uma outra Então pra instalar Os filtros ND Por exemplo Você simplesmente troca E já vem aqui Com o anelzinho Também Tá? Bem bacana E aperta bem Pra continuar Bem preso Pra gente configurar Deixa eu Deixar bem aqui Configuração inicial Pra ficar em inglês Né? Aí a gente precisa Fazer a ativação Tá? Eu vou Ele deixa você Pular cinco vezes Pra fazer a ativação Depois eu vou fazer Com calma Né? Acertar a data Né? Hoje é dia Nove Do oito Opa De 2019 O horário Bom, agora não tem aqui O horário que a gente tá Mas deve ser mais ou menos Umas dezenove horas Né? Depois a gente ajusta Né? Pede pro horário E tá aqui A camerazinha Bem bacana mesmo E tá configurado pra 4K A trinta frames por segundo Né? E ele deixa aqui a mensagem Depois a gente vai fazer Um tutorial que eu vou passar Todas as informações Deixa eu usar a câmera Primeiro Pra que a gente possa Fazer tudo direitinho Beleza, pessoal? Bom, pessoal Então é isso daí Vocês viram Bem simples Esse vídeo é só pra mostrar A câmera Né? Eu vou Voar bastante com ela Vou usar bastante a câmera E daí a gente faz Um comparativo mais extenso E dá realmente As nossas impressões De tudo Que essa câmera tem Pra nos fornecer Beleza? Então é isso daí, pessoal Se gostou do vídeo Assistiu até agora Dá um like aí no vídeo Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda Verifica se o sininho Tá ativado E se tem dúvida Qualquer coisa Deixa aqui nos comentários Que a gente lê todos eles E ajuda também Que a gente faça O canal ficar melhor Cada vez mais Tá bom? Um abraço, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau